Tosa e Denison Vasconcelos estão agora na 102,5 comandando o Jornal da Manhã. E agora a gente vai fazer essa conexão direta entre rádio e TV, compartilhando o bom dia com os meninos. Bom dia! Oi, Anny, bom dia a você e a todo mundo que está acompanhando a TV Tambaú. Estamos aqui, não é? Nessa véspera de feriado. Vamos falar sobre política. A gente teve uma entrevista, Anny, agora há pouco, com o deputado federal, Rui Carneiro. Ele que mudou do partido, deixou o PSTB, foi para o PSC. E agora anunciou apoio a Bruno Roberto. É mais um caso daquele tipo de apoio que Denison definiu bem por aqui, um apoio híbrido. Apoia o senador de uma chapa e o governador de outra chapa. Rui Carneiro apoia Pedro Cunha Lima para o governo do Estado, mas não apoia o pré-candidato ao Senado de Pedro, que é Efraim Filho. Apoia o pré-candidato ao Senado Bruno Roberto do PL, que é o pré-candidato ao Senado de Nilvan Ferreira, pré-candidato ao governo do Estado também do PL. Ele comentou esse assunto, disse que foi tudo conversado, inclusive com Efraim Filho, que o anúncio de apoio a Bruno Roberto vem de uma parceria longa que eles, especificamente Rui, já tem com o Elton Roberto, Bruno Roberto, na transferência de recursos. E aí ele decidiu por fazer esse apoio deles. Pois é, e o apoio híbrido é isso, é dois pés, cada pé num palanque. Pergunto se isso vale, mas a resposta vem nas urnas, né? Anne, você lembra daquela questão que teve no último mês do bota a máscara, tira a máscara, que ia para a justiça, saiu da justiça? Pronto, parece que vai voltar de novo essa questão, viu? Porque desde a semana passada a gente sabe que na Paraíba o uso de máscara está facultativo para ambientes abertos e para ambientes fechados das cidades que tem a partir de 70% da população com as duas doses. E aí o Ministério Público do Estado entrou na justiça pedindo para que esse decreto fosse revogado, para que fosse permitido apenas o uso, a flexibilização das máscaras em ambientes abertos. E que nos fechados continuasse com a máscara. E aí o Ministério Público entrou na justiça, a justiça negou esse pedido e agora o Ministério Público voltou à justiça, recorreu da decisão e aí agora cabe à justiça novamente analisar essa questão e definir se o decreto do Estado está válido ou não. Por enquanto a situação permanece a mesma, todo mundo com a máscara flexibilizada, usa quem quer. Todos os espaços, é isso. Obrigada, viu, Denison. Obrigada, Daniel. Vá atualizando a gente sobre essa confusão aí da política, porque é uma hora que eu não entendo nada. É muito importante que vocês venham aqui para atualizar a gente, viu? Tudo certo. Até mais, Anny. Obrigada, meninos. Essa história da máscara, hein, gente? Vamos acompanhar, tá? Na nossa programação e também no nosso portal T5, você tem a notícia em tempo real. Ih, 7h52, eu tenho que pagar meu último intervalo.